E esposa acusada de matar marido policial militar ganha liberdade provisória. Esse é o Destaque do Dó de Hoje com Lana Oliveira. Boa noite, Lana. Boa noite pra você, boa noite a todos. Sim, Carol, hoje Daniela Siqueira da Silva e Silva recebeu liberdade provisória pela terceira vara criminal de Santarém por meio do juiz Gabriel Veloso de Araújo. Daniela é acusada de matar o próprio marido, o sargento da PM Márcio Anderson Vinhoto Silva, morto a facadas em julho deste ano. O juiz Araújo explicou que a liberdade provisória foi concedida à acusada após o Ministério Público do Pará requerer a devolução do inquérito à autoridade policial para novas diligências. O representante do Ministério Público também se manifestou favorável à liberdade de Daniela sob o argumento da defesa de que ela é mãe de um menor de idade, tem residência fixa e trabalha listo, além de ser ré primária e ter bons antecedentes criminais. Mais detalhes sobre esse caso e sobre outras notícias é só acessar o nosso portal Porque Aconteceu, tá no dal.com.br. Obrigada, Lana. E olha, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, perdão, realizou mais uma apreensão de drogas dessa vez na BR-230, no município de Altamira. A repórter Sabrina Linhares tem mais informações ao vivo. Sabrina, boa noite pra você. Conta pra gente o que chamou a atenção dos agentes. O mau estado de conservação do veículo que estava sem a tampa traseira da carroceria com o parabrisa trincado. Carol, boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal RBA. O motorista que alegou trabalhar com vendas de estofados para bancos de veículos estava a caminho da cidade de Marabá, quando foi abordado pelos agentes. Como a situação do carro chamou aí a atenção dos agentes, né? Eles decidiram revistar o veículo. E durante essa revista, o condutor, sabendo que a carroceria onde estava escondido oito tabletes de maconha, seria verificada, correu em uma área de vegetação às margens da rodovia a fim de fugir do flagrante. Mas não deu outra, Carol. Os policiais da Polícia Rodoviária Federal conseguiu prender o suspeito, que inclusive resistiu à prisão, tentou aí entrar em uma luta corporal com um dos policiais, mas logo foi contido e encaminhado juntamente com a droga apreendida à Delegacia de Polícia Civil de Altamira, onde o caso foi registrado. Importante ressaltar, Carol, que de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, com a apreensão desses oito tabletes de maconha, o prejuízo estimado para o crime organizado é de 17 mil. Carol? Significativo, né, Sabrina? Agora o que chama a atenção é a pessoa trafegar numa rodovia federal achando que não vai chamar a menor atenção com o carro nesse estado, né? Obrigada pelas suas informações. Boa noite pra você.